Oi Capricornianos, tudo bem com vocês? Fiquem aí, gente, eu vou começar a tiragem já, tá? Aqui não tem enrolação não, tá? Pra quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, eu vou deixar passando no vídeo um texto explicando como funciona a tiragem do canal Se você é novo, dá uma olhadinha, tá? Pra não ficar perdido Sempre dá uma embaralhada no tarô antes de começar a tiragem na frente de vocês, tá? Eu costumo começar com oráculo, espírito dos animais, todos os oráculos que eu uso, eu deixo na descrição do vídeo e depois que eu vou pro tarô, tá? Nossa, a carta da Fênix, não foi uma barata Vamos lá Ai, tô fazendo esse vídeo doente, sou super doente hoje Tô fazendo um sábado, não pude sair, né? Em casa Vamos lá Carta do Cervo A carta da Chita Hum A carta da Minhoca Hum Com a carta do Ovo Negro, exatamente isso Eita, só a taranta não invertida aqui Deixa eu ver aqui o que tá aqui embaixo Tá Ah, gente Sabe o que eu tô sentindo aqui? Vamos lá Vocês já tem essa energia do Cervo, que é uma energia de Imperatriz A Rainha de Ouros, tá? Uma energia linda Uma pessoa poderosa, cheia de valores, autossuficiente, 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 pode ser um homem, tá? Aí vem essa chita aqui Aí vem essa chita aqui Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que alguma vez... você falou alguma verdade... tô sentindo... essa carta até te fala pra um grupo de pessoas, pode ser pra um grupo de pessoas Alguma verdade vai ser mostrada pra uma pessoa ou um grupo de pessoas, quando uma verdade aparecer as pessoas vão reconhecer o seu verdadeiro valor É como se você tivesse falado uma verdade pra uma pessoa ou pra um grupo de pessoas e que talvez você tenha sido ignorado, eu não sei E depois que você falasse a verdade... porque... vamos lá, a minhoca é uma carta que fala de uma pessoa cheia de crenças limitantes, uma pessoa fechada, falar de baixa autoestima, de vergonha, de timidez É não... você falou alguma verdade pra uma pessoa... que vai fazer essa pessoa sair desse casulo aqui... tô sentindo uma coisa de crença limitante Com essa chita aqui, você tá me mostrando com essa chita e na hora que você falar a verdade pra essa pessoa, uma verdade pra essa pessoa, essa pessoa tá sentindo que ela não vai acreditar não, essa carta faz uma pessoa fechada Depois que a casa cair, isso que eu tô sentindo aqui, essa pessoa vai reconhecer o alerta que você tentou dar a ela e vai correndo em direção a você Eu tô sentindo... porque essa carta da chita fala de uma coisa de você correr mesmo atrás de alguém Tá? Então vai ser uma coisa repentina Rafael, não tô entendendo nada, vou dar um exemplo aqui Você tem uma amiga... vou dar um exemplo, vou dar um conselho Você tem uma amiga, essa chita aqui é a tua amiga, uma amiga Você tá tentando alertar esse amigo de alguma coisa que ela tá vivendo, ou ele tá vivendo, que é uma roubada Ah, esse relacionamento que você tá vivendo aí, é um relacionamento que não vai te levar a lugar nenhum Porque realmente você tem fatos, uma verdade que é um fato, que você já viu essa pessoa sacaneando essa pessoa Sai fora a chita dessa conexão aí, essa conexão não é nada pra você Só que essa chita não tava acreditando, ela tava fechada, ela não tava acreditando Aí, de repente pode ser até uma pessoa que tem desmerecido o seu conselho Tô dando um exemplo Aí, quando essa pessoa vê realmente que se meter numa furada, vai acontecer alguma coisa Vai ficar muito clara na furada que ela tinha se metido Essa pessoa vai correr até você falando assim Olha, olha, servo Você tava certo Eu não tava querendo ver essa verdade Eu tava fechado pra ver a verdade Tá? Muito obrigada por tentar me alertar Você é uma pessoa De repente só você que alertou essa pessoa Você é a única pessoa que me alertou Desculpa se eu não quis acreditar em você Eu tô assistindo muito isso, gente Aí você pode ser essa chita aqui Tá? Pode ser essa chita Você tava duvidando de uma pessoa que tava tentando te ajudar Falando a verdade mesmo Duas cartas falam de comunicação, gente Aqui pode ser até coisa de internet De repente você viu uma pessoa falando na internet Essa carta fala de um grupo Essa carta fala até de palestra Fala de um grupo grande de pessoas E duvidou Depois que a casa cair pra você Você vai entender porque essa pessoa tá falando a verdade Aí pra algum de vocês é uma pessoa próxima Tá? Uma pessoa próxima Essa carta fala de sabedoria Essa carta fala de despertar Essa carta fala de apego Você tava... Essa pessoa tava... Tava apegada a uma ideia Que eu não tava aceitando Uma opinião contrária Por mais que você, você sendo esse servo Tenha tentado avisar essa pessoa Usando fatos Depois que a casa cair Ela vai correndo atrás de você Por que que eu tô sentindo que a casa vai cair? Porque não é uma pessoa só indo atrás de você É uma pessoa correndo atrás de você Caraca, esse servo tava certo Como eu pude duvidar desse servo Muito forte isso aqui, gente Aí você pode ser essa chita Vamos tirar um oráculo aqui pra entender melhor A verdade... Tá muito uma energia de amar a verdade aparecendo Essa carta fala de verdade Pode ser até uma cor de internet Você vai descobrir uma verdade na internet Eu não sei Vamos ver com o oráculo aqui A gente vai pro tarô depois Eu vou tirar canos maiores pra vocês, tá? Porque eu tô sentindo uma coisa meio de torre aqui Tá essa energia na tiragem dessa semana Na verdade aparecendo Se você se serva aí Você vai ser louvado por um grupo de pessoas Ou essa pessoa ali Sabe? Isso aqui é o Angels Runs Answers Tô sentindo até... Poxa, por que eu não acredito em você, chita? Chita não, servo Olhe por um sinal Essa carta fala de olhar os sinais Tem um raio aqui Toda vez que eu vejo um raio Dá energia de torre O que eu falei pra vocês? Vai ter uma torre aí A verdade vai aparecer A verdade sempre aparece Pode demorar, gente Pode demorar muito tempo Mas a verdade sempre aparece Essa carta aqui Tem um raio aqui Como se fosse um divisor de águas A verdade sempre aparece Olhe por um sinal Olhar os sinais Olhar a sua intuição Pergunte Peça ajuda a outras pessoas De repente você sendo essa chita aqui De repente alguns de vocês são essa chita, tá? Você pediram ajuda a umas pessoas Que deram opinião pra você Uma ajuda pra você Com a resposta que você queria ouvir Que você tava querendo acreditar nessa ideia De qualquer jeito Que vai vir por terra Vou tirar a continuação desse oráculo aqui Não vai demorar pra acontecer, não Tá muito essa energia Eu não sei o que que tá acontecendo nos céus Acho que eu vou até fazer uma Uma tiragem coletiva Acho que eu vou fazer uma tiragem coletiva também Pra saber o que que tá acontecendo Só você falou a verdade aqui Ou você e pouca gente Dentro de poucas semanas Senão vai demorar pra acontecer Tá vendo? Dentro de poucas semanas Sim Sim É isso mesmo Sim Só uma afirmação Vamos tirar aqui arcano de maior A gente vai pro tarô comum depois Roda da fortuna Fala de mudança de ciclo Essa situação aqui é destinada Tá Estou sentindo uma energia de torre E de justiça divina aqui também Eu não sei não com qual estilo Que eu vou botar nesses vídeos Dessa semana Tá tudo parecido Tá tudo parecido Gente, eu esqueci de pegar outro oráculo Roda da fortuna Mudança de ciclo O que mais? Gente, desculpa o barulho de fundo Que é a máquina de lavar da vizinha A sacerdotisa Fala de intuição É a energia desse servo aqui Se você fosse servo Mas é uma carta Fala de coisas ocultas também A imperatriz com a justiça A justiça embaixo Essa aqui é a energia do servo A pessoa que vai trazer justiça Pra uma pessoa Pra um grupo de pessoas Aí vai mostrar a verdade Vai é isso aí Se você fosse a chita Essa Esse servo Imperatriz A energia da imperatriz Eu até falei lá no início Como se você fosse mandada Pro universo Pra trazer justiça Pra uma pessoa Um grupo de pessoas Eu vou considerar Que é um grupo de pessoas Por causa do roxinol Mas pode ser uma pessoa Ou duas pessoas só Não sei Dez de ouros Vamos lá Roda da fortuna Que verdade é essa, Rafaela? Pode ser qualquer coisa Pra cada um vai ser diferente Roda da fortuna Primeiro O louco Início de uma nova jornada Eu vou considerar Gente Que você é essa chita aqui Tá? Porque tá louco aqui Pra vocês Essa verdade Que vai aparecer Como a pessoa Tentou te alertar Vai fazer Você iniciar Um novo ciclo Na tua vida Tá? A sacerdotisa Com julgamento Gente A estrela Uma ajuda divina Essa pessoa Que foi mandada Pra te alertar Pra te abrir os olhos É uma pessoa Mandada pela espiritualidade Estrela Estrela fala de cura Julgamento Fala de ver a verdade A sacerdotisa Fala de Espirituais De coisas espirituais O louco Com a roda da fortuna Eu tô sentindo A sacerdotisa Você pedindo desculpa Pra essa pessoa Você pedindo desculpa Pra essa pessoa Porque você duvidou Dessa pessoa Sete de espada Uma página de espada Algum de vocês É internet Sei lá O louco Rainha de paus Que é uma rainha Muito conectada Com a espiritualidade Eu sabia que apareceu Uma combinação Gente Que pessoa poderosa Essa aqui E fala Quem é essa pessoa Gente Rainha de paus Com a erofante Com a sacerdotisa Uma pessoa Muito conectada Com a espiritualidade Esse servo aqui Viu como é que o universo Testa vocês A maioria de vocês Não acreditaram Nessa pessoa Por causa da cada chita É você correndo Atrás dessa pessoa Você estava fechado Era exatamente Essa pessoa Que você não estava Concordando Que era a pessoa Que era enviada Pela espiritualidade Que coisa hein Nossa É uma pessoa Muito conectada Com eles Mais uma carta Aqui Vai fazer você Iniciar um novo ciclo Na tua vida O as de espada É o as Na verdade Não tinha como Sair outra carta Gente Não tinha como Sair outra carta O as de espada É o as da verdade Tá saindo essa carta Em todos os signos Quase Qual é que tá saindo isso Saiu pra Eu já fiz até Tirar de Libra Já é Sempre que eu pulei De Capricórnio Eu acabei esquecendo Por algum motivo Fim de Libra Fim de Virgem Eu não sei Quais signos Que são Virgem E Libra Verdade Vai aparecer Que verdade Pra cada um Vai ser diferente A Imperatriz Gente Essa pessoa aqui Ah A Justiça A Justiça Correndo de O Essa pessoa aqui É uma pessoa Muito especial Uma pessoa Muito conectada Com a espiritualidade De verdade A energia Dessa pessoa aqui Muito forte Se é uma mulher Mas pode ser um homem Justiça divina A Justiça divina Sendo feita aqui Aí gente É um aprendizado De vida Pra vocês também O universo Testou vocês aí Se vocês vão acreditar Numa pessoa Que não quis Falou uma coisa Que você não queria acreditar Isso que eu tô sentindo aqui Tá Essa Justiça Com a Rainha de Ouro Simbolizando Um teste Do universo Porque a Justiça Fala de Karma Também É a partir De uma escolha Tua Sacerdotisa Foais de Copas O que mais A de Copas É uma pessoa Que fez isso Por amor Gente Fez cheio de amor Não fez com nenhum interesse De Pode ser até um psicólogo Uma psicóloga Tá Um amigo Uma amiga Pode ser até uma mãe É Imperatista É a energia de mãe Um pai Estrela de novo Estrela fala de cura De espiritualidade De esperança Ai de Copas Com a sacerdotisa Ó O Ai de Copas Também que fala De auto amor Gente A energia Dessa pessoa Que pode ser Você Essa pessoa Eremita Fala de sabedoria De vida É uma pessoa Que já passou Por muita coisa Essa pessoa Já passou Por muita coisa É como se ela Falasse Ou ele Falasse A partir das experiências De vida Tentou te alertar Pelas experiências De vida A carta da tartaruga Fala disso Tem energia Da carta do Eremita Também Ó É uma pessoa Que recebeu mensagem Lá do Divino Diretamente Pra te alertar E eu não sei Quem é essa pessoa Não Me apresenta Essa pessoa Que vai conhecer Se vocês Foram essa pessoa Vamos tomar um cafezinho Cavaleira de Copas É uma pessoa Que fez por amor Não fez por nenhum interesse Mais aqui Uma carta Para o Ai de Copas E o Eremita Sete de Espadas Ó Sete de Espadas Eu tava aqui Com oito de Pau Gente Oito de Pau Pode falar De intuição De Inspiração Divina Com sete de Espadas Que é uma carta Fata de Sabotagem Alguns de vocês Não estão sabendo Interpretar A própria intuição Tá Toma muito cuidado Com isso Não tô sabendo Interpretar Tô interpretando Errado Nossa Imperador Com a Imperatriz Aqui As de Copas Com a Eremita O carro Essa Essa revelação Aí que vai ser Mostrada Essa verdade Que vai ser mostrada Vai fazer você Botar tua vida Pra frente De uma vez por todas Tá Gente Tô muito curiosa Deixa nos comentários A situação de vocês O carro fala De progresso É como se sua vida Tivesse estabilizada Antes de saber Essa verdade Que essa pessoa Tentou te alertar Cavaleira de Copa De novo Engraçado É um rei de ouro Com um rei de pausa Aqui O que que esse carro Tá aqui Você tava esperando O Pedido de namoro Gente Vai ser um despertar Em massa Pra uma galera Aí Despertar Em massa A morte Finalizações É Saber a verdade Que vai aparecer Aí É uma verdade Que vai te transformar Muito A morte Fala de uma Transformação Tá É como se você Mudasse um pouco A perspectiva De situações Da vida Vai ser uma finalização E a morte Talvez também Me significa Até com a carta Da justiça Tem a justiça aqui De coisas De outras vidas Tá Pode ser uma situação Que voltou De outras vidas Pra ser resolvida Nessa vida Não sei Quarto de ouro Eu falo de apego Apego é uma ideia Uma pessoa fechada Quarto de ouro É que vem comprovar Que você era Uma pessoa fechada Que não estava aberta A opinião contrária Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que você só tava Aceitando opiniões Que você Eu não sei Opiniões Que você não Que te iludia Eu não sei por que Você queria se iludir Eu não sei por que O Lua fala de ilusão Tá vendo? Com nove de copas Embaixo Era uma ideia De algo Que ia trazer Felicidade pra você Mas era uma ilusão Ah, eu não sei Pra cada um Vai ser diferente Me fala desse Ar de espada aqui Só pra tentar entender Gente, quando sai É o louco É o início De uma nova jornada Apagar o passado É uma grande mudança De vida Sete de copas Fala de confusão Mas também fala De ilusão Uma ilusão Que vai ser botada Por terra mesmo Vamos finalizar O Cato de Ouro De novo Com o mundo Embaixo Imperatriz Pra finalizar O Tarot Porque tá muito óbvio Gente, eu vou ficar Repetitivo aqui Tá Por você Essa pessoa Tá Que alertou Outra Outras pessoas Rede de paus Oito de copas A pessoa indo embora Esse rede de pau Gente É uma pessoa Que tá saindo Da tua vida Gente Essa pessoa Te alertou Sobre uma pessoa A maioria de vocês Ela é sobre uma pessoa Trabalhando Ó O rei de pau Pode simbolizar Uma pessoa Que numa questão De romance Não quer te levar a sério Dois de pau Fala de planejamento O julgamento Que é uma carta Fala de revelação De ver a verdade De encarar a verdade Que é mais Isso aqui A força Com a sacerdotisa De novo Com a torre Falei pra vocês Tinha energia de torre A casa vai cair Você tava aí Gente Segurando Uma situação Que já era Pra ter ido embora Há muito tempo E algum de vocês Pode ser uma coisa De uma pessoa Na tua vida Que você tava Tentando segurar Mas que era pra ir embora Pode ser uma amizade Pode ser um Um par romântico Por que que essa força Tá aí? Não dá a energia Desse rede de pau Primeiro Eu não tô sentindo Que a energia de vocês Não Cavaleiro de ouro Com rei de ouro Algum de vocês Era uma pessoa Que você tava esperando Ser pedido em namoro Ou então Uma pessoa Que você tava esperando Que fosse te oferecer Algum trabalho Algum projeto Alguma coisa Só que era uma ilusão Gente Nossa A pessoa não era Não era Sete de pau A pessoa que já tinha ido embora Há muito tempo Aqui é uma grande desilusão Viu gente? Vocês acreditando Tavam acreditando Uma grande desilusão Aqui Muitos de vocês É questão de romance O rei de ouro Com rei de Ó Rei de pau É uma pessoa Que não te leva a sério Na questão de romance O cavaleiro de ouro Com rei de ouro É uma pessoa Te assumindo Te pedindo namoro Te pedindo casamento Mas assim Não ia acontecer isso A pessoa que tentou Te alertar aqui Você ficou na defensiva Ó Sete de pau Aqui Enfim Gente É a verdade Você vai aparecer A verdade Vai aparecer Qual oráculo Que eu vou tirar aqui? Vamos lá Ah já sei estranho É porque eu tinha botado Outro aqui Mas eu senti o fim Eu vou tirar Antes do romance Também Porque algum de vocês É questão de romance Tá Algum de vocês Nem todo mundo não De repente É uma pessoa Que era falsa Na tua vida A pessoa tentou Te alertar Tá Deixe nos comentários A situação de vocês Confie no desconhecido Ó Anjo guardião Você não está sozinho É uma proteção divina Essa pessoa vai ser enviada Pra tua vida Pra te proteger Te tirar De uma situação Que estava estagnada Porque o carro Fala de progresso Sonho e jornada O que mais? Agora tua vida Vai andar pra frente Confie nos seus instintos Confie na sua intuição Essa carta fala De você ouvir melhor Sua intuição Gente Cuidado com o ego Tem gente que não Interpreta a intuição direito Tá Não interpreta Essa aqui é fato Mais uma Esteja aterrado E com o pé no chão Essa carta fala De você trabalhar Com fatos reais De você se apegar A ideias Que tem um cabelo Que tem um Essa carta fala De você ser racional Com o pé no chão Você que estava Acreditando em alguma coisa Que era uma Pura de uma ilusão Alguma crença Que te limitava Se for questão De romance De repente Essa pessoa já demora Sete pausas De uma pessoa Que fica na defensiva De repente De uma pessoa Que já demonstrou Que não estava afim Essa pessoa te alertou E você não quis ouvir Aguarde uma informação Importante Algum de vocês Ainda estão nessa ilusão Aí Essa carta fala Que alguma A verdade vai aparecer Uma intervenção divina Uma torre Deixa a necessidade Estar certa Essa carta fala De teimosia Anjos do romance Co-dependência Vícios estão afetando Sua vida amorosa Uma coisa de dependência Emocional Aqui É gente Engano Nessa relação Uma das partes Está vestindo uma máscara De engano Essa carta fala De sabotagem Na questão romântica Uma sabotagem Com codependência Junta Acho que não dá vontade Nem de embaralhar Já está a resposta Aqui Ah gente Se for uma questão De romance Aqui Essa pessoa Que você estava esperando Você vai tentando investir Vai aparecer namorando outra Outro Vai aparecer casada Vai mudar de país Sei lá Vai dizer na tua cara Que não está afim Porque é uma pessoa Que já estava demonstrando Que não estava afim Às vezes eu faço Conexão de romance Que fala que a pessoa Te ama Vou voltar pra você Mas é uma pessoa Que já demonstrou Que gosta de você De algum jeito Essa aqui é uma pessoa Que demonstrou Que não está nem aí Se for romance Está nem todo mundo Não romance não Compromisso Sua vida maior Alcança o nível superior De compromisso E pode ser que essa pessoa Pareça com outra pessoa Lua de mel Apreciar Encanto Em as férias E parcerias Carvalho de viagem Deixe seu ex Está na hora De você purificar Sua energia Dê uma oportunidade Para essa relação Eu estou sentindo Que essa Gente Algum de vocês Essa pessoa vai parecer Com outra pessoa Eu sinto muito Estou sentindo Que a energia Dessa pessoa aqui Para algum de vocês Estavam esperando É gente Deixe nos comentários A situação de vocês Porque vai é só Para alguém Mas é um livramento A sua vida Vai andar agora Agora vai Igual as outras tiragens Dá uma olhadinha Na tiragem Libra De Virgem Também Libra vai ser amanhã E Virgem Se você está saindo Junca essa aqui Então é isso Espero que tenha ajudado De algum jeito Olhe as outras tiragens Dos outros signos De o mapa de vocês Semana que vem Vem com uma tiragem Para Capricórnio Um beijinho Tchau, tchau